Não tente criar fórmulas, ou ideias, ou ideologias a partir da vida. Não há substituto para o envolvimento. Estou apenas lhe dizendo, faça o que você quiser. Para aqueles que estão buscando a iluminação, apenas relaxem um pouco. Na minha vida, seja nas negociações empresariais, no casamento, na criação dos filhos, seja nas decisões de carreira, como saber o que é que funciona? Você é casado e quer saber o que funciona. Veja, você tem que ser como Deus. Como um parceiro silencioso. Daí funciona. Seja como Deus. Independente do que o outro faça, apenas aprenda a ser como Deus. Nunca interfira em nada. Todos os dias pela manhã, todo tipo de idiota lhe dirá o que você deve fazer naquele dia. O casamento vai funcionar, talvez não funcione com sua profissão. Veja, você entendeu errado. Você está tentando transformar isso em algum tipo de sistema de valores? Você está tentando fazer disso a sua filosofia? Eu farei apenas o que funciona? Bem, você fez um juramento. Eu só farei o que funciona. Agora você não sabe o que funciona. porque o que funciona não acontecerá com um juramento ou um mandamento. O que funciona decorre de uma observação constante e da evolução de quem você é, não é mesmo? Olá? As mesmas coisas, a maneira como você as fez funcionar, como desajeitadamente você fez algo funcionar 10 anos atrás, talvez hoje você fizesse essas mesmas coisas com facilidade, não é mesmo? Ou você poderia estar fazendo isso desajeitadamente hoje, mas estava fazendo bem antes? Seja de qual forma for, seja qual for o tipo de evolução que tenha acontecido. Portanto, o que funciona não é um tipo de fórmula, é a evolução do ser humano para chegar ao que funciona em todos os níveis da vida. É como se, de fato, quero dizer, você tivesse acabado de sair de um livro de autoajuda. Não, eu não sou um livro de autoajuda. Faça o que funciona. Faça o que quiser. Qual é o meu problema? Mas de que adianta fazer algo que não funciona? Olá? Eu não estou lhe dizendo que você deve fazer apenas o que funciona, faça o que você quiser. Mas, na sua vida, por ser um tempo limitado, de que adianta fazer algo que não funciona, não é mesmo? Ou deve funcionar para você, ou deve funcionar para as pessoas à sua volta? Se não funciona para você e nem para as pessoas à sua volta, de que adianta fazer todas essas malditas coisas? Isso aconteceu. Soldados americanos estavam partindo a serviço. Então, um deles disse ao outro, você conhece a esposa do Steve? Ela leu os três mosqueteiros e teve trigêmeos. Ele disse, ah, meu Deus, a minha esposa está lendo O Nascimento de uma Nação. O que eu devo fazer? Não é assim que funciona. Então, não transforme isso em algum tipo de ética ou filosofia. Eu farei somente o que funciona. Bem, só para saber o que funciona, é preciso muita dedicação, mesmo nas menores coisas. Não é mesmo? Olá? Para fazer algo mínimo, como acertar uma bola ou chutar uma bola em linha reta, você tem ideia do que é preciso? Se alguém que consegue chutar uma bola na direção que ele quer, uau, o mundo inteiro está venerando, só porque ele chuta uma maldita bola? Sim ou não? Porque as pessoas compreendem o que é preciso. Ninguém está o venerando porque ele chuta uma bola, mas porque as pessoas podem ver o que é preciso para isso. Não é assim? As pessoas podem ver o que é preciso para ser capaz de chutar uma bola da maneira como ele está chutando o que aconteceu e que a vida passou por ela. Portanto, não faça filosofia e ética de tudo ou não diga a si mesmo tal mandamento. eu farei apenas o que funciona. É um bom mandamento, mas agora você não sabe o que funciona. Então... Não, não. Você precisa estar consciente e se aplicar a cada pequena coisa. Se você simplesmente aprender isso, que você não decide o que é importante e o que não é importante. eu estava na reunião do comitê do Rally for Rivers pouco antes de vir para Nova Delhi. A CII, ou seja, a Confederação da Indústria Indiana, seu comitê também participou do Rally for Rivers, pois eles estão vendo como realizar isso, porque lentamente as pessoas estão percebendo a magnitude do que tem sido revelado. Todos estão tentando fazer parte disso. Temos um comitê eminente, o CEO do Fundo Mundial para a Vida Selvagem e os maiores especialistas sobre água e os maiores produtores agrícolas. Temos um juiz da Suprema Corte e é um comitê muito eminente. Enquanto se falava deste projeto Calvary Calling e para cada pergunta, particularmente de certos especialistas que estavam perguntando, eu casualmente lhes dizia o que fazer. Eles disseram, Sadguru, como você sabe de todas essas coisas? Eu disse, desde a minha infância, eu vagueava sem nenhum propósito, sem nenhum propósito, simplesmente vagueava nas selvas, nas florestas, nos rios e isso. Mas eu prestava atenção absoluta a cada planta, a cada inseto, ao ar, à umidade, aos trabalhos e tudo mais. O que era vaguear sem rumo, hoje está se tornando um conhecimento formidável que não está escrito em nenhuma porcaria de livro. Pela primeira vez, alguém está falando de uma forma compreensível, não a partir de uma receita de um livro. Isto era apenas vaguear sem rumo. quando criança, quando jovem, apenas vagueava sem nenhum propósito. Então, mesmo que seja sem propósito, você não pode viver sem atenção, não é mesmo? Olá? Portanto, faça apenas uma coisa. Pare de discriminar o que é importante e o que não é importante. se você prestar o mesmo nível de atenção absoluta a cada bendita coisa, você verá que a coisa certa a se fazer é um processo muito natural, mas você já decidiu o que é importante e o que não é importante. Como você vai evoluir para saber qual é a coisa certa a se fazer? Metade do mundo foi largado de mão por não ser importante. Você só está prestando atenção. você só olha para alguém apropriadamente se ele representar algo para você. Não, eu olhava para absolutamente todos. Cada vida, cada coisinha, cada pedra, cada momento que acontecia na Terra, na atmosfera, tudo. Não como um estudo, simplesmente porque eu tinha olhos e eu tinha uma atenção abrangente. Eu prestava atenção a tudo. Hoje, eles estão dizendo que isso é algo fenomenal. Eu apenas ria e dizia, veja, eu apenas vagueei sem rumo, todos pensavam que eu era só um vagabundo. Mas agora, esta perambulação sem rumo está dando frutos de uma forma imensa. Porque não importa o que você está fazendo, pequenas ou grandes coisas, se você está absolutamente envolvido, absolutamente, você verá, você saberá qual é a coisa certa certa a se fazer. Você está tentando viver aqui sem envolvimento. É por isso que você tem moral, ideais, ideologias, valores, ética, mandamentos. Porque você está tentando viver aqui sem envolvimento. Você quer uma fórmula pronta? Qual é a coisa certa a se fazer? Você não deve, você não deve, você não deve. O mundo foi consertado? Eu pergunto. Qualquer criança que vai à escola sabe qual é a coisa certa a se fazer. Isso tem funcionado? Não funciona. Porque você acha que há um substituto para o envolvimento? Não há substituto para o envolvimento. Onde não há envolvimento, não haverá vida. Portanto, não tente criar fórmulas ou ideais ou ideologias a partir da vida. Tudo o que a vida requer é envolvimento absoluto, envolvimento desenfreado, não distinguindo quem é quem, o que é o que, apenas absolutamente envolvido com tudo que você está em contato neste momento. Se você fizer isso, bem, de acordo com o seu nível de inteligência e... você sabe, a natureza também deve ceder. com tudo isso, você saberá qual é a melhor coisa a se fazer, dada a sua perspectiva, é claro. Veja, agora mesmo, se você trouxer um homem com certa capacidade, ele pode fazer algo em uma determinada situação. Por você, essa não é a coisa certa a se fazer, não é? Você deve saber qual é a coisa certa para você fazer em uma determinada situação. Você não será capaz de fazer o que ele faz. você deve ser capaz de fazer o melhor que puder dentro da sua capacidade. Essa é a coisa certa a se fazer em sua vida. Não tente fazer como os outros fazem. Portanto, esse será o problema. O momento em que você decide qual é a coisa certa a se fazer. Não. Não existe solução pronta. Envolvimento. Não há substituto para o envolvimento. Onde não há envolvimento, não há vida. que em 2019 a vida seja de envolvimento absoluto porque se você quiser experienciar esta vida, você precisa de envolvimento. O que quer que você faça, você vai fazer isso com envolvimento absoluto nos próximos meses? Sim. Veja, sou um guru muito legal, ok? Sou um guru muito legal. Por que não estou lhe dizendo esta é a coisa certa a se fazer? Todos os que vieram estão sempre tentando dizer esta é a coisa certa a se fazer. Eu estou apenas lhe dizendo faça o que você quiser mas faça bem. E isso não pode ser feito sem envolvimento, não é mesmo? As pequenas e grandes coisas você vai fazê-las com total envolvimento? Como você acorda de manhã? Total envolvimento. Como você escova seus dentes? Total envolvimento. Como você defeca? Total envolvimento. Como você come? Total envolvimento. Como você faz seu shambhavi? Total envolvimento. Tudo o que você faz você não distingue o que é pequeno o que é grande. Quando eu disse defecar você fez hehehehe. Tudo bem, então não faça isso. Se você acha que não é importante ou se você acha que é sujo você não deve fazer isso. Estou dizendo não faça não faça distinção entre o que é sujo e o que é sagrado. É aqui que está a chave porque envolvimento significa inclusão sem preconceitos também. No momento em que você diz que isto é sagrado que isto é sujo você pode se envolver com o sujo? Olá? Você vai ficar constipado? Sim. Então nada vai funcionar. Portanto 2019 um ano de envolvimento absoluto de envolvimento indiscriminado não de ação indiscriminada de envolvimento indiscriminado. Você pode olhar para uma erva daninha para uma erva daninha lá fora com tanto envolvimento quanto você olharia para o seu filho? isso é tudo que você precisa fazer apenas trazer este tipo de envolvimento sem preconceitos envolvimento absoluto você vai ver a vida florescerá de uma forma maravilhosa em 2019 você deve desabrochar aqueles que estão buscando a iluminação apenas relaxem um pouco e se envolvam com o que quer que estejam fazendo a vida vai acontecer de uma maneira maravilhosa. Música